Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raimann e você está no canal do apostolado católico da família Raimann. No Fontes Franciscanas de hoje, faremos a seguinte meditação. Por que te perturbas, homenzinho? O FUTURO DA HUMANIDADE A loucura do trânsito, os jornais noticiando todos os dias assassinatos, estupros, pedofilia, assaltos, crimes hediondos, um marido traído que mata a mulher e o amante dela, homossexualismo explícito pelas ruas, as famílias destruídas, desestruturadas, o aborto, o abandono, a prostituição, o feminismo e, o pior de tudo, o modernismo e o relativismo. Ou seja, tudo é aceito numa boa pela sociedade, como se fosse algo absolutamente normal. A normal devo ser eu, que me escandalizo com essas coisas. Eu, às vezes, quero salvar o mundo. Como se isso fosse possível, né? Quero converter todo mundo. Teve uma vez que eu falei para uma ex-aluna, através de um chat de uma rede social. Eu tinha visto uma foto dela com um bebê de um pouco mais de um ano e perguntei se era o filho dela. Também perguntei se ela tinha casado na igreja, mesmo porque era muito novinha, muito criança. E como a resposta foi negativa, comecei a tentar convencê-la da importância do matrimônio católico, de receber a bênção de Deus. E depois de ter gasto o meu latim por alguns minutos, ela veio me dizer que já não vive mais com o pai da criança. Certamente, daqui a pouco, ela terá um outro homem, se é que já não tem, né? Que lhe fará outro filho, e depois outro, e outro, e assim por diante. Quando eu fui ministro de minha fraternidade franciscana, queria convencer todo mundo. Queria ensinar como participar dignamente da liturgia. Tentei convencê-los de que não devem rezar certas orações, pois são orações sacerdotais, ou seja, só o padre pode rezá-las. Mas tudo isso, toda essa minha preocupação não levou a nada. Não consegui mudar nada. Não consegui salvar ninguém. Pelo contrário, só afastei as pessoas de mim. Afastei irmãos de minha fraternidade quando disse que não convinha ficar postando mensagens espíritas nas redes sociais, por exemplo. Ou quando condenei abertamente quem vive junto sem ser casado. Ou quem se associa à maçonaria, por exemplo. E no auge da minha frustração, em me ver de mãos e pés atados, sem poder fazer nada para mudar o mundo, que está todo errado, me vem Tomás de Tchelano, grande biógrafo de São Francisco, aqui nas fontes franciscanas, recordar essa pequena passagem da vida do santo, em que Deus o consola dizendo Por que te perturbas, homenzinho? Será que eu te coloquei como pastor de minha ordem, para desconheceres que o patrono principal sou eu? Foi para isso que eu te escolhi, homem simples. Para que os que desejarem, sigam as obras que eu fizer em ti, e que devem ser imitadas por todos os demais. Eu chamei, guardarei e apacentarei. Para reparar a queda de uns, colocarei outros. Se não existirem, eu mesmo os farei nascer. Por isso não te perturbes, mas cuida de tua salvação. Porque mesmo que a ordem ficasse reduzida a três frades, permaneceria sempre firme pela minha proteção. E é assim que me sinto também. Um pobre homenzinho, que às vezes se esquece que Deus está cuidando de tudo. Quem está no controle é Deus. Deus está usando o nosso apostolado para pastorear, não simplesmente com palavras, mas muitas vezes apenas com exemplo. Um homenzinho que esquece que é mais valiosa a sua presença nesse mundo do que sua tentativa desesperada de converter a todos. Às vezes pode parecer que o objetivo desse apostolado é converter todo mundo, é fazer a cabeça de todo mundo, é fazer todo mundo mudar de ideia. Não. Claro que seria maravilhoso se o mundo todo fosse católico. Claro que seria maravilhoso se nós conseguíssemos converter as pessoas. Mas quem sou eu, além de um homenzinho miserável, um pobre verme, quem sou eu para querer pastorear as pessoas? Quem pastoreia é Deus. Se ele usa do nosso apostolado, se ele tem piedade, ele tem compaixão de nós que somos tão pequenos, e usa a nós que somos tão miseráveis, é para nós nos lembrarmos que somos pequenos. Para que eu me lembre que sou um homenzinho insignificante, que muitas vezes esquece que é mais valiosa a presença nesse mundo do que a nossa tentativa desesperada de converter a todos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Aí amanhã é sexta-feira, dia de uma nova oração aqui no canal, ao meio-dia. Rezemos juntos. Não perca. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma